Nesse mundo sei o que ser forte, minha vida é um teleporte Que me leva pra somente o caminho, do início pro fim, do fim pra morte Meu destino é seguir meu norte, ninja vingador, não preciso de sorte Não segura com minha mão, então se eu olhar no meu olho, talvez eu não volte O mundo está em guerra pra defender a nossa terra, algumas vidas inteiras não podem sacrificar Hoje minha mente encerra a vida de um ninja poeta, que em troca de uma madeira resolveu se sacrificar Por mais que a depressão tente destruir com a minha mente Nunca adiantou, minha mente se blindou como um deus protetor Susana 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 A bolsinha desfoda, meu peito não tem que aguardar, não vai ter um ângulo Eu sou do tipo guinha, da que senta na frente, não vai ter um ângulo Ninguém tem que afinar, a boca da minha vossa não vai ter um colô É que eu sou o Gutiérrez Estou calabando o tempo de tanto forte Descurei no meu quarto Retendo os quebrados de estrelas E batendo o tempo de equilíbrio do passado Eu juro a ditada Quatro vezes pra voltar com a verdade Você quer vir aqui cantar e acercer A tua parte a depressão tem que destruir Com a minha mente nunca ajudou Minha mente sempre tocou Eu vou perder o seu saúde Suzano 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 Eu vou virar o desfota Meu peito não tem que aguardar Eu sou do tipo que eu já quis dizer Tchau, tchau.